Quanto você precisa esperar para viver em um condomínio-clube com lazer completíssimo? Aqui você não precisa esperar absolutamente nada. Estamos no Parque Cidade Vigo, da NRV, e nesse maravilhoso condomínio fechado, de dois e três quartos com suíte, está tudo pronto, te esperando. É comprar, mudar e ser feliz. Vem ver comigo, você vai se surpreender. Lugar para se divertir, praticar esportes e relaxar é o que não falta por aqui. Olha só essas piscinas adulto e infantil, que beleza! E ainda tem espaço gourmet, quadra gramada, fitness, sauna com sala de repouso, salões de jogos e de festas, playground, espaço kids, cyberspace, redário, espaço zen. Ufa, quantos atrativos, hein? Lazer é qualidade de vida, gente. E isso é a cara da NRV. Vamos conhecer então o seu AP? A sala tem um formato ideal para você montar os ambientes do seu jeito. A cozinha americana, além de muito prática, ainda se integra perfeitamente ao conjunto. E há opções de dois quartos com e sem suíte, e três quartos com suíte, todos aconchegantes e arejados. Não é uma delícia morar aqui? Olha, e essa localização no bairro Tiradentes dispensa comentários. Aqui, além de estar a apenas cinco minutos do Shopping Campo Grande, você conta com uma das mais completas infraestruturas comerciais da cidade. Acesso fácil, segurança e valorização constante. Precisa dizer mais? Então aproveita que isso tudo está prontinho te esperando. E vem pra cá, vem! Mas procure logo o plantão da MRV, porque restam poucas unidades à venda. Música 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 Legenda Adriana Zanotto